do crack e outras drogas da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura foram convidados para esta reunião as comissões de direitos humanos e defesa dos direitos da mulher. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro de aumento do terminal e informa, o presidente informa que compõe a mesa este presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário da Assembleia, para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o Assembleia Fiscaliza, prestação de contas da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo e atendimento das demais demandas da população. A presidência também regiça e agradece a presença do deputado Enes Cândido. Acesse o canal Assembleia Fiscaliza para receber conteúdo exclusivo sobre as reuniões do seu WhatsApp. O presidente informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a prestar informações sobre gestão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública no âmbito da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas, considerando o período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. A presidência registra e agradece a presença do excelentíssimo senhor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, a qual já compõe a mesa dos trabalhos. Tendo em vista a organização dos trabalhos, comunico aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, de esporade até 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos para a sua exposição. Caso haja necessidade, nós vamos dilatar também o prazo. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa 2.705 de 2019. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever junto à assessoria da comissão. Cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos. Após cada interpelação, o secretário de Esporade 5 minutos para respondê-la. Após a resposta do parlamentar que o interpelou, disporá de dois minutos para as suas considerações finais. Os requerimentos decorrentes desta comissão deverão ser apresentados na comissão temática, competente e serão apreciados nas reuniões ordinárias das comissões. O presidente informa aos parlamentares que o prazo aqui mencionado é a forma de direcionar os trabalhos, nada impede o presidente de conceder prazos maiores para os parlamentares, tanto para questionamento também como as respostas também do secretário. Inicialmente, passaremos a palavra ao senhor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, que nesse momento disporá inicialmente de 20 minutos. O secretário, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, presidente aqui nessa Assembleia Fiscaliza, deputado Arantes, nosso querido amigo também, deputado Luiz, é um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã. Dentro desse tempo de exposição, nós fizemos a Cijuspe, fez uma pequena apresentação com cada um dos tópicos mais importantes a serem mostrados aqui na Assembleia. E o primeiro tópico é o tópico concurso público. Concurso público, nós fizemos um concurso, o primeiro concurso para a Polícia Penal, e nós ofertamos inicialmente 2.420 vagas, estendemos... Assim? Ok. Estendemos, deputado, esse concurso para conseguirmos ampliar o número de vagas ofertadas para 3.405. Já estamos na fase final do concurso, um concurso que levou aproximadamente 3 anos para ser executado. Realmente, um concurso extremamente demorado, muitos problemas que aconteceram nesse concurso. Então, hoje já estamos na reta final dos concursos, acabamos de chamar também os PCDs, e a última leva vai ser chamada agora, nesses próximos dias. No sócio-educativo, nós oferecemos também um concurso com aproximadamente 270 vagas. Acabamos de chamar também, já estamos na sexta etapa do concurso, chamamos agora os classificados e já foram convocados. Secretário, só para a gente poder acompanhar aqui o ritmo do senhor, Dessas 3.405 vagas que foram ofertadas, 2.271 servidores já participaram de audiência de posse. O restante, qual que é a previsão desse restante? É a previsão para agora, nós já estamos prevendo aí para início de julho aproximadamente a posse desses novos servidores. De todos os demais? De todos os demais. No restante? Sim. Seria que aproximadamente mais 1.129? Isso, é o total restante aproximadamente no início de julho. Início de julho. Não é mais nenhuma, nenhum imprevisto. Ok. O sócio-educativo tem alguma pendência? Não, não, sócio-educativo não. A gente está chamando agora para a sexta etapa, que é o curso de formação. E esse curso vai ser realizado no período de 9 de julho a 22 de outubro. Então, das 270 vagas ofertadas, 290 candidatos convocados, é isso? 290 candidatos convocados. Nós estamos convocando um pouco acima do número de vagas, porque a gente sabe que existe uma perda natural durante o curso de formação. Ok. Esse é o nosso quantitativo de servidores, atualmente na Secretaria. Em 2004, nós temos aí um total de 21.687 servidores, dividido entre os vários regimes de trabalho. Nós temos um controle de alho, um plantão variável de 12 por 36, 24 por 72, e a escala 4 por 1. Então, isso faz com que a gente garanta a compatibilidade com desconto, ou descanso físico e mental do servidor. Com relação também à lei orgânica da Polícia Penal, é importante que foi nomeada uma comissão. Ainda bem que o senhor antecipou a resposta. Nós temos, foi nomeada uma comissão, e houve uma liminar, uma declaração de inconstitucionalidade, uma ação direta de declaração de inconstitucionalidade, que suspendeu um pouco os trabalhos da comissão, mas a comissão está formada e ela está em andamento. Espera aí. Ingressaram com a ação direta de inconstitucionalidade contra a comissão? Não. Contra a inserção na Constituição Estadual da Polícia Penal. Ah, entendi. E por conta disso, se suspender, a comissão, mas basicamente o trabalho da comissão está pronto. Então, foram inúmeras reuniões que a comissão fez. Então, é um problema aqui. Como o senhor sabe que esse tema é um tema de... muito caro aos policiais penais, uma cobrança, e eu torço muito para que o senhor consiga tirar isso do papel, porque a gente ainda vê muitos problemas na Polícia Penal, problemas estruturais da Polícia Penal, problemas de hierarquia, problemas de ascensão à carreira, problemas de previsibilidade de promoções, de critérios, ou seja, tudo aquilo que a lei orgânica poderia deixar ali previsto. Então, é um dos itens que o nosso gabinete é mais demandado e eu tenho certeza que eles têm razão, e o senhor também sabe que eles têm razão, porque, diferente da PM, da Polícia Civil, que já tem seu estatuto, sua lei orgânica, uma com 200 anos, a outra vai completar 250 anos, essa falta de uma lei orgânica, essa falta de uma lei disciplinando carreira, estrutura organizacional da Polícia Penal, forma de promoção, tudo, tudo aquilo, isso traz um prejuízo enorme para os próprios trabalhos da secretaria. O senhor tem noção de quando o governo pretende enviar a minuta de projeto de lei para a Assembleia? Porque essa é uma cobrança que o senhor já recebeu aqui, e outras três, quatro... Sim, sim. Três, não é? Três, pelo tempo que o senhor está lá, pelo menos mais umas três vezes. Eu acredito, deputado, que até o próximo nosso Assembleia Fiscaliza já tenhamos resolvido esse problema. Mas eu não posso afiançar, porque não depende exclusivamente da nossa secretaria. Mas a lei orgânica, para nós, é fundamental. Ela realmente é o nascedor da Polícia Penal. Eu tenho a compreensão, secretário, que não depende... Por causa das notas taquicráficas. Ah, ok. Vou falar mais. Eu tenho a exata compreensão de que não depende só do senhor para poder arrancar isso do papel, até porque entra aí Segov, Seplag, Fazenda, vice-governador, governador, tudo acaba entrando nesse processo para o start do envio do projeto de lei. Mas o senhor é a principal pessoa que pode fazer esse projeto andar, essa minuta de projeto lá, de anteprojeto caminhar, para que o governador Romeu Zeman encaminhe isso, porque isso... Eu lembro, secretário, ainda do governo Anastasia, eu fazendo essas tratativas com ele e falando com ele, governador, isso é muito importante, porque hoje nós temos uma força policial de mais de... Aqui de policiais penais são quantos hoje, secretário? São 17 mil. São 17 mil policiais penais. Então, é a segunda força policial. É a PM, depois a Polícia Penal e depois a Polícia Civil. Então, há uma necessidade de regular uma série de questões que envolvam toda a estrutura da carreira. Então, assim, eu quero que... É uma notícia para mim até razoável o senhor trazer aqui a informação que o senhor pretende fazer que o governador encaminhe até no próximo Assembleia Fiscalista, que é o final do ano. Mas eu queria fazer também um registro, deixar aqui consignado nesta comissão, um apelo ao senhor. O senhor não... O senhor não deixa a secretaria antes que o senhor consiga... É, ué. Porque é muito... Nós temos aqui diversos problemas que aportam a essa comissão. E 95% dos problemas seriam resolvidos com a lei orgânica. O secretário sabe disso. Concordo, 100%. Ele tem consciência, ele tem a exata dimensão do apelo que a gente está fazendo. É um apelo. É um apelo que o senhor sabe que a relação que a gente tem com o senhor é uma relação extremamente propositiva. Então, é um apelo que o senhor dedique mais um pouquinho da energia do senhor, do tempo do senhor, para bater a porta do secretário de governo, para bater a porta da CEPLAG e falar, olha, nós precisamos tirar isso do papel, porque o governo já está no sexto ano. Sim, verdade. Ok? O senhor tem a palavra. Obrigado, deputado. O próximo quadro, nós temos aí o nosso limite previsto na... de efetivos previstos na lei de responsabilidade fiscal. E o que nós temos hoje é agente de segurança penitenciária, que seria o nosso policial penal, nós temos aí um quantitativo de 17.665, agente de segurança sócio-educativo 2.476, analistas 1.458, assistentes executivos 1.777, e médicos no total de 200. Esses quadros vão ficar, são dados mais estatísticos, não tem necessidade de muita divagação. Com relação às promoções e progressões, deputado, que sempre foi uma reivindicação sua, principalmente. Uma dor de cabeça. É. Hoje, graças a Deus, eu posso afiançar o senhor que nós não temos um processo em atraso. Então, todos os que tinham, foram efetuados, hoje nós fizemos aí um total de 32 mil progressões e 8.609 promoções na carreira. Quer dizer, não tem nenhuma progressão e promoção atrasada? Até a notícia que eu soube ontem é que nós não tínhamos mais problemas de atraso. Tem que parafrasear aqui o... Como é que é o nosso jornalista lá da Itatia, Eduardo Costa, que toca um trem lá, como é que é o negócio lá? Ele toca lá um sino lá, não sei o que é. Porque essa também é outra dor de cabeça, secretário. Sim. Progressão. E é bom que o senhor esteja aqui, que as suas subsecretárias também estejam acompanhando, e o chefe do DPEM. Inclusive, secretário, me permita aqui, foi uma falha, acho que talvez a gente... com o gesto de querer fazer uma audiência mais... menos formal. A gente acabou aqui esquecendo de fazer aqui alguns comunicados. Eu queria registrar e agradecer a presença do líder do bloco, Minas Avança, com o deputado Gustavo Santana, do nosso partido, que faz presente. Também queria agradecer a presença do Leonardo Matos Alves Badaró, que é o diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, que faz presente aqui no plenarinho, da senhora Gisele da Silva Cirilo, subsecretária da Subsecretaria de Atendimento, sócio do Cati, da secretaria, que de vez em quando nós estamos apertando ela aqui, viu, secretário? Apertando bastante. Fabiana Alessandra Rodrigues Oliveira, subsecretária de Políticas sobre Drogas, também agradecemos a presença. E a Ana Luíza, que já... Silva Falcão, que já nos acompanha aqui há mais tempo, não é, Ana Luíza? Subsecretária de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia. Peço desculpa aí pelo não registro, mas se faço presente no plenário. Secretário, o senhor tem a palavra. Obrigado, deputado. Uma outra demanda também diz a respeito aos policiais em exercícios na cidade administrativa. Desde que nós chegamos, deputado, nós temos como meta que todo aquele policial penal que esteja na cidade administrativa, que não exerça uma atividade típica de polícia penal, que volte às suas unidades. Porque não é justo que você tenha unidades com probabilidade de fechamento tendo servidores na cidade administrativa. Secretário, é bom que os policiais penais ouçam isso do próprio presidente da Comissão de Segurança Pública. O senhor tem total razão e apoio do presidente aqui da comissão. Atividade e fim de polícia é na rua. Sim. Então, todas as vezes que, tanto polícia civil, polícia militar, polícia penal, sócio-educativo, fazer todo o esforço para que o seu integrante busque exercer a sua atividade fim, por parte da Comissão de Segurança Pública, a secretaria tem 100% de apoio. Então, é bom deixar isso aqui consignado aqui na própria audiência. Obrigado. E agora estão entrando 79 auxiliares administrativos e vão entrar em substituição aos policiais penais que exercem suas atividades na cidade administrativa. Esse quadro seguinte é um quadro que demonstra, infelizmente, o que acontece. Já acontece há muito tempo o chamado assédio moral. Isso também vai ficar disponível aqui para os senhores para que possam fazer uma avaliação. São só dados estatísticos. Não dá interessante, deputado, é esse atendimento biopsicossocial. Nós sabemos que a segurança está doente. O país está doente, de uma forma geral, mas a segurança parece que a doença dela é muito mais grave. Então, nós vemos os policiais com problemas de saúde física, mental. Então, foi uma preocupação nossa criar esse projeto, cuidar bem de quem cuida. E nós já fizemos, deputado, só para que você tenha uma ideia, nas sete RISPs, das sete, das 19 RISPs, já foram atendidos 16.914 servidores. Então, nós sabemos que esse é um problema grave que acomete a nossa segurança pública. Foi feito... Nós temos um investimento bom, um investimento pesado, de respeito a essa área. E, infelizmente, nós temos tentado evitar... que, felizmente, nós temos tentado evitar que esses óbitos aconteçam durante o ano, mas, infelizmente, eles vêm acontecendo. Isso é só um outro dado também de atendimento biopsicossocial. Nós fizemos uma prevenção de campanha ao assédio moral voltado para todas as unidades, e rodas de conversa também sobre o assédio moral, realização de primeiros seminários de saúde mental e trabalho, que foi feito pela SEJUSP, agora em maio de 2024. Recentemente, deputados, nós, a SEJUSP, ela começou a trabalhar com a política de drogas, que era especificamente na C10. E nós criamos uma nova estrutura, também referente à política sobre drogas, agora na SEJUSP, com uma subsecretaria, superintendência de política de sobre drogas, e quatro, aproximadamente, diretorias sobre o tema. Também os quadros vão ficar disponíveis, e, qualquer dúvida, os deputados podem fazer os questionamentos. O CREAD também, a SEJUSP e a UFMG, firmaram aqui uma parceria para qualificar o atendimento de usuários de drogas e seus familiares, ontem, se eu não me engano, foi ontem, ou ante-antem, que o tempo passa muito rápido, infelizmente, nós tivemos uma decisão absurda do Supremo Tribunal Federal, descriminalizando o uso da maconha. Isso foi só uma porta de entrada, porque, pelo discurso do ministro Dias Toffoli, ele liberaria, na verdade, o uso de todas as drogas, e não só da maconha. Então, o Brasil vai viver momentos, na minha opinião, muito, extremamente complicados, por conta de mais uma decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal. Pois é, secretário. Nós estamos aqui, o senhor apresentando essa... É impossível, deputado Antônio Carlos Arantes, nosso primeiro secretário, não falar sobre esse assunto. Por quê? Porque é uma decisão estarecedora quando a gente vê o ministro do Supremo Tribunal Federal se manifestar, como foi aqui a fala do secretário do Dias Toffoli, dizendo que, inclusive, por ele liberaria todo tipo de droga. Sim. Essas pessoas, secretários, ontem eu fiz um registro na Comissão de Segurança Pública, ontem, depois eu quero até te entregar em mãos uma cópia de um requerimento que eu aprovei aqui. Para antes. Nós tivemos um episódio, não sei se a secretária tomou conhecimento, provavelmente tenha tomado conhecimento, quinta-feira passada, dia 20, aqui na cabana, de uma major que estava paisana, com outras duas policiais militares, e um indivíduo à frente dela, ela tentando organizar o carro e o cidadão acabou havendo um pequeno atrito com a questão de trânsito. O cara saiu de lá, abordou a major, deu um tapa na cara da major, da major Aline, plena luz do dia, e o escolta dele, não sei se o secretário teve acesso à imagem, o escolta, a imagem está aqui comigo, desce, já com a arma na mão, numa caminhonete branca. Aqui na cabana, a cabana, onde eu morei por muito tempo, morei na rua Independência, aqui embaixo, perto da Amazônia, no bairro Cabana, e ela falou assim, você está achando que você é o dono da rua? Ela falou, não, não sou o dono da rua, sou o dono da favela, sou o dono de toda a favela. Está gravado, o vídeo está aqui, posso exibir, inclusive, o vídeo, porque não aparecem as imagens, do rosto dela e das outras duas policiais, estava acompanhando. Ele deu um tapa na cara dela, estou no carro, o escolta desceu com a arma já, em condições para fazer a resguarda dela. Fizemos um levantamento, ontem aprovamos o requerimento, pedindo a nossa procuradora, lá do GAECO, esqueci aqui, me falha o nome dela, para pedir a prisão preventiva dela, do bandido. Fizemos um levantamento aqui, através dos nossos contatos, o que tinha de prisões, seis mil e tantas buchas, cinco mil e tantas buchas, tráfico de drogas, ameaça, porte ilegal de arma, ele já tinha o primeiro porte ilegal de arma aos 17 anos, com um revólver 38, depois duas 9mm, o cara com a ficha criminal. E o que ele é? Ele é o gerente geral da boca de tráfico lá do bairro Cabana, do pai Tomás. É isso que o tal do Dias Toffoli, o tal do Barroso, e todos aqueles que votaram, não têm a mínima noção do que está acontecendo aqui, na ponta da linha. Ao liberar a droga do jeito que eles fizeram ontem, eles oficializam o tráfico. O senhor não tem dúvida disso, não é secretário? Não. Eles oficializam o tráfico, eles falam assim, se pode cheirar e pode ter a quantidade, porque não sei de onde é que eles tiraram a quantidade. 40 gramas. 40 gramas, deputado, corresponde em média 35 a 40 cigarros baseados em maconha. E a gente sabe que o traficante não vai andar com 40 baseados em maconha, ele vai deixar todos endolados em um canto e vai vendendo pouco a pouco. Nós sabemos que eles vão utilizar todos os artifícios para continuar a burlar na lei. Na verdade, eu disse isso ontem na comissão e repito, a decisão do STF ontem, ela oficializa o tráfico de drogas no Brasil. Mas será que esse ministro tem noção do que acontece aqui na ponta da linha? Começa esse episódio agora, de quinta-feira, à luz do dia. Será que esses ministros têm noção o que é alguém com um filho, um filho, alguém na família que é viciado em droga? O estrago que eles fazem em toda a família, em todo o terceiro social, eles não têm a mínima noção. Parece que eles estão vivendo em um mundo diferente. Parece que o país deles é o país de Alice, que não é o Brasil. Mas também, secretário, depois que o tal do Fachin proibiu durante a pandemia a polícia de subir no morro, como se ele fosse governador do Estado, a gente não espera outras coisas, outras decisões por parte dessas excelências. Sim, só para que o senhor tenha uma ideia, essa DPF 635 que o Fachin determinou, que impediu, na verdade, que a polícia cumprisse o seu papel de entrar nas comunidades cariocas, para que o senhor tenha uma ideia, nós sabemos onde é que está o suposto dono do cabana. Ele está no Rio. Está no Rio. Ele está no Rio. Eu sei. É. E ele que espere que nós vamos pegar. A gente já sabe, tudo direitinho a respeito dele. Mas o que aconteceu? Nós fizemos uma operação que eu vou falar aqui na Assembleia, que é o final, faz duas, três semanas aproximadamente, em Juiz de Fora, nós tínhamos 25 mandados de prisão expedidos, nós, infelizmente, acabamos prendendo nove policiais penais, cinco estavam trabalhando em milícia no Rio. E, nesse mesmo dia, o BOPE, fez uma operação também no Rio, deputado, onde prendeu 24 pessoas. Dessas 24 pessoas, oito eram mineiros. Ou seja, está havendo um intercâmbio do Rio com Minas, justamente por conta dessas decisões absurdas aí do STF, e a tendência é piorar. Ali, secretário, como nós dois somos do ramo, ontem eu disse isso lá na Comissão de Segurança Pública, lá no Auditório Zé Alencar. Infelizmente, as pessoas, muitas vezes, falam em crime organizado, crime organizado, mas não conseguem realmente identificar qual que é o conceito. Na cabana, nós estamos com o conceito exatamente pelo braço do poder público também, tudo hierarquizado, bem estruturado, com rádios, todas as bocas, com o vapor, com o sentinela, todo mundo muito bem estruturado, o tráfego ali. Então, eu vou pedir aqui à consultora Flávia que resgate aqui a cópia dos três requerimentos, cópia, impressos, que eu vou entregar em mãos ao secretário, um ele já leva aqui, para ele já dar o start na secretaria, para que ele faça também contato com o GAECO, que ele agilize, porque é ali na cabana do Pai Tomé. É com a tristeza que eu vejo, porque eu patrulhei ali, Gustavo Santana, dos anos de 88 a 93, enquanto comandante de viatura Rotam, e quando a gente conseguia máximo mesmo aprender uma arma, um 38, era uma garrocha, ou uma, uma 635, uma bereta 635, raramente aparecia uma 9mm, agora não, agora eles dominaram completamente ali o tráfico de droga. Sim. Sou desculpa aí, secretário, mas a gente... Não, não, é isso mesmo, deputado, infelizmente é a situação que a gente está vivendo aqui no país. Esses são os nossos leilões, Minas tem se destacado aí no cenário nacional, nos nossos leilões, inclusive recebendo elogios aí da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, é um dado também que vai ficar disponível para os senhores. Atendimentos também, em programa Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente Químico, e essa rede vai realmente ter muito trabalho a fazer, principalmente por conta agora dessa decisão mais do que absurda do Supremo. Capacitações. Só nesse período, deputados, nós capacitamos a Sejuspo, assim que nós entramos na Sejuspo, o nosso foco principal eram as capacitações. Então, nós tínhamos servidores que lidavam com armamento pesado, que nunca tinham feito, nunca tinham sido treinados por isso. O deputado Gustavo conhece bem essa situação, da capacitação dos nossos servidores através dos armamentos. Então, no momento, nós temos nove cursos ofertados aí via EAD, via Ensino à Distância, são 465 já capacitados, quatro cursos ofertados via EAD, com 373 capacitados, só de janeiro a maio. Na prevenção social, a criminalidade, a prevenção, deputados, tem sido um foco muito importante na Secretaria, porque quando nós tentamos ressocializar, e quando nós tentamos, seja no sistema prisional ou seja no socioeducativo, é sinal que o Estado já perdeu. Então, acho que de todas as subsecretarias que nós temos, a mais importante nesse foco é a de prevenção, porque o que importa é que nós evitemos a prática da infração penal. Quando já praticamos, o que nós fazemos é remediar. Então, a prevenção é sempre a melhor alternativa que nós temos, e o Estado tem investido nessa prevenção, tentando, com isso, minimizar a situação à situação do Estado, do que de respeito aos índices de criminalidade. Nós temos aí um programa também de inclusão social de egressos do sistema prisional. Quando nós prendemos uma pessoa, quando o Estado priva aquele sujeito da liberdade, independente da infração penal que esse cara praticou, nós temos que, de alguma forma, tentar evitar que ele volte a rescindir, que ele volte a praticar novas infrações penais. Então, por isso, o Estado, de alguma forma, para o egressa, aquele que já cumpriu efetivamente a sua pena e está agora em liberdade, o Estado tem procurado trazer programas para que ele possa evitar de praticar novas infrações penais. Aqui são as nossas unidades de prevenção à criminalidade, mais um quadro também de unidades de prevenção à criminalidade. E agora, a parte de atuação integrada das forças de segurança. A integração das forças, o que acontece aqui em Minas, deputados, basicamente não acontece em nenhum outro Estado da federação. Então, quando a gente diz o que acontece aqui, quando a gente faz essas operações conjuntas, quando a gente mostra como é a integração em Minas Gerais, isso tem uma repercussão muito importante no cenário nacional. Muitos outros secretários vêm em Minas Gerais para procurar entender como é que funciona essa integração. A gente tem que entender que a segurança é uma só. PC, PM, Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, todos os agentes que estão dentro do conceito de sócio-educativo, todos os agentes que estão dentro do conceito de segurança têm essa finalidade de fazer com que a gente viva num país melhor, num Estado melhor. Então, a integração é basicamente aquilo que a gente tem de melhor aqui no Estado de Minas Gerais. E a capital mineira, ela tem, hoje é entendida como a sexta melhor taxa, vamos dizer assim, dos homicídios praticados no país, ainda é uma taxa alta, o meu sonho era realmente conhecer aquilo que aconteceu em El Salvador, eles tinham uma taxa de aproximadamente 650, 160 mortos por cada 100 mil habitantes. Mas não é com esse STF que a gente vai conseguir, Não, isso aí é fora de questão. É, com o STF, do jeito que está aí, nós não conseguimos chegar à tranquilidade e à firmeza que chegou lá em El Salvador. Sim, foi reduzida basicamente para um homicídio para cada 100 mil habitantes. Então, a gente tinha que aprender... É a gente que não tem jeito mesmo. Então, é uma mudança radical no que diz respeito à segurança pública, a visão do que diz respeito à segurança pública. Eu leciono desde 1994, deputados. E eu ainda vejo colegas em sala de aula citando Von List, dizendo que o Código Penal é a carta magna do delinquente. O século XIX já foi, tem muito tempo. Então, o Código Penal, ele é a carta magna do cidadão. Eu tenho que ter o direito de abrir, de falar o meu telefone celular onde eu bem entender. Se eu estiver no centro de Belo Horizonte, eu quero ter a segurança de falar onde eu quiser, sem medo de ter o meu celular furtado, roubado, ou no semáforo, ou no sinal. Eu não tenho que esconder o meu telefone celular. Então, é o que a gente tem que entender que a segurança deve se voltar ao cidadão efetivamente, e não com os olhos voltados exclusivamente para aquele que praticou infração penal. Por isso que algumas palavras foram perdendo sentido, algumas expressões foram perdendo sentido ao longo dos anos. Então, por exemplo, quando você fala hoje de direitos humanos, todo mundo quer preservar os direitos humanos, mas essa expressão foi tão, assim, mal utilizada ao longo dos anos, que quando você fala em direitos humanos, você só fala em direitos humanos na defesa do réu e na defesa da vítima. Quem é que faz a defesa da vítima? Então, quando eu vou nessas inaugurações de prevenção, e a gente tem esses programas realmente de acolhimento do egresso, muitas vezes um sujeito que praticou uma infração penal, o deputado, ele é convidado a dizer o que ele está trabalhando, o que ele está fazendo, o que o programa ajudou, e às vezes, ao final da fala de um egresso, as pessoas começam a bater palma, e eu interrompo, falo amigo, deixa eu te falar uma coisa, você não está batendo palma para o crime que ele praticou, você está batendo palma porque ele está dizendo aqui que não vai voltar a praticar crime, que é diferente, porque se você bate palma porque esse camarada praticou crime, eu estou ofendendo a vítima, eu estou ofendendo a família da vítima, eu estou valorizando mais aquele que praticou infração penal do que a própria vítima, e isso não pode acontecer. Então, a gente aplaude, é a vontade de mudar, e não aquilo que o camarada fez, mas, enfim, a gente tem muito que mudar aqui no Brasil. Inovação, nós temos aí a nossa emergência já funcionando em 34 municípios de Minas Gerais, a emergência MG é mais uma ferramenta que o cidadão tem para procurar o socorro, procurar o auxílio do Estado através de computadores, através de telefones celulares. Nós temos o sistema de DDU, Cibloc, CAAD, enfim. Está aqui tudo à disposição também dos deputados para que possam fazer uma análise mais aprofundada posteriormente, são só dados estatísticos. Trabalho no sistema prisional. Existe um tripé, na minha opinião, deputados, muito importante para que a ressocialização aconteça. Obviamente que nem todo preso vai se ressocializar, mas nós podemos trabalhar para que muitos se ressocializem. E existe um tripé muito importante, na minha opinião, que se tivermos sucesso nesse tripé, a possibilidade de ressocialização é muito grande. Primeiro, educação. Segundo, trabalho. Terceira, a parte espiritual do preso. Se nós conseguimos unir, deputado, essas três, esse tripé, a possibilidade de ressocialização, ela cresce muito. E a gente tem, Minas tem se destacado no cenário nacional com relação ao trabalho, a empregabilidade do preso. Para que os senhores tenham uma ideia, Minas tem, das empresas que foram, que tem esse viés de empregar os nossos presos, Minas lidera o ranking nacional de empresas que contratam presos. 233 instituições, órgãos públicos e empresas privadas foram selecionadas no quinto ciclo de concessão do selo resgato. Hoje, nós temos em torno de 18.200 presos aproximadamente trabalhando. Correspondente a 29, quase 30% dos nossos presos hoje já trabalham. Isso, para nós, do sistema prisional, é importante. Por quê? Porque o trabalho remunerado do preso, ele faz com que o preso também pague um pouco daquilo que ele gasta com relação ao Estado. Então, hoje, nós temos aí de ressarcimento aos cofres públicos. Em 2023, foi em torno de 3 milhões e 500 e agora, já em 2024, em torno de 1 milhão e 600 mil reais. Nós temos feito também, deputados, muitas operações no sistema prisional. Para a polícia penal crescer, para a polícia penal ser uma polícia forte, nós precisamos expurgar aquela exceção que é o mal policial. Nós temos feito inúmeras operações policiais. Essa última que eu citei em Juiz de Fora, foram expedidos 25 mandados de prisão. Nós, como eu falei anteriormente, nós fizemos a prisão de 5, 6 pessoas no Rio de Janeiro, ligadas à milícia. E fora as operações que nós fazemos também de prevenção dentro do sistema prisional. Então, é uma luta constante, é uma luta, na verdade, de gato e rato, para que nós evitemos a prática aqui entre algum ilícito no sistema prisional e, posteriormente, que nós possamos evitar que isso seja consumido dentro das unidades. Esses foram os nossos eventos prisionais. Esse é um quadro que demonstra a chamada subversão à ordem. É uma unidade ou outra previsional onde os presos resolvem, de alguma forma, criar algum tipo de tumulto. Nós ampliamos a nossa monitoração eletrônica, passamos de pouco mais de 5 mil para quase 12 mil monitorados disponíveis. Não que nós tenhamos alcançado o número de 12 mil, mas nós já temos 12 mil tornezeleiras disponíveis para a utilização. Secretário, quantos hoje nós temos que estão sendo monitorados no sistema de monitoramento eletrônico da tornezeleira? Tem esses dados aqui, deputado. atualmente, nós temos 6.476 monitorados. Eu queria fazer um apelo aqui ao secretário, aproveitar o item da pauta. Esse cidadão que eu vou passar para o senhor aqui a cópia dos documentos com todo o levantamento que foi feito, ontem eu recebi aqui de um de um policial civil que exatamente estava com tornezeleira, o juiz mandou tirar em janeiro de 2023. Qual o apelo que eu faço com o secretário? É óbvio que a gente sabe que a decisão vem do judiciário. Mas, para que o secretário fique bastante atento com essa política de uso de tornezeleira, porque, infelizmente, ela está cada vez mais sendo feita sem os critérios que deveriam adotar de periculosidade, de reincidência, do tipo de crime. Esse cidadão que deu tapa na cara da major, que é chefe do tráfico da cabana do pai Tomás, chegou a usar tornezeleira. Como é que a gente deixa traficante usar tornezeleira? Como é que a gente deixa estuprador usar tornezeleira? Então, é o seguinte, é óbvio que a decisão é do Poder Judiciário. Sim. Mas, se o secretário adotar uma política de informar, determinar que o setor faça chegar até as suas mãos os dados de reincidência de uso de tornezeleira, é igualzinho da saidinha. ontem mesmo uma matéria do tempo, que é o colega nosso baldino que me mandou, do estuprador, que estava tendo acesso à saidinha e às saidinhas, o que o cara fazia? O que o cara calcula? A gente conhece como é que é a cabeça do criminoso, ele fala, olha, eu, para todos os efeitos, eu estou preso. Se eu estou preso, ninguém vai me procurar. Ele aproveitava a saidinha e praticou cinco estupros já apurados pela Polícia Civil durante a saidinha. Está na matéria do jornal o tempo ontem. Então, o uso da tornezeleira, dependendo onde o cidadão for colocado, ele vai facilitar, agora eu sou traficante com tornezeleira, eu sou avião com tornezeleira, porque vai, dependendo da limitação, onde é que ele estiver, na casa dele. Então, sim, seria muito bom para a gente não ter uma política pública que seria para trazer uma solução, porque, infelizmente, nós temos juízes desembargadores, ministros, que querem evacuar a penitenciária de qualquer jeito, querem botar os caras na rua de qualquer jeito, não querem que o cara fique preso, porque eles acham que prisão não é para preso, eles vivem no país de Alice, eles vivem de poesia. Então, seria muito bom, aproveitando aqui o seu secretariado, aqui, os seus subsecretários, que criasse, dentro da secretaria, um dispositivo, uma diretriz, de acompanhar com o sistemático acompanhamento da reincidência e de cometimento de crime com o UJ Tornorezeira para comunicar. Inclusive, o projeto nosso está em andamento, eu já vou, inclusive, incluir, o projeto é de autoria do deputado Bruno Engler, eu fui relator, que diz respeito ao sargento, à morte do sargento, do sargento Roger Dias, nós já vamos colocar isso lá, mas seria bom o senhor já ir trabalhando nesse sentido, porque senão o judiciário não... A gente vê uma parcela do judiciário que não preocupa, não, 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 coloca uma tornozeleira eletrônica, como o senhor tocou no assunto, é bom o senhor ficar antenado com essa situação. E é mais grave do que o senhor pensa, porque, para que o senhor tenha uma ideia, se um preso foge do sistema prisional, e eu encontro esse cara na rua, eu não posso prender, eu não posso trazer de volta para o sistema, eu preciso de um outro mandado de prisão, mas ele está preso, mas não, eu só posso prender se eu tiver um outro... Não, não entendi, só podia repetir para quem está nos acompanhando. Se ele passar um umbral lá do nosso sistema prisional e se ele tiver fugido e se eu encontrar esse cara na rua, eu só posso fazer a recaptura se eu tiver um novo mandado de prisão. Eu te pergunto, qual é a lógica disso? A secretaria está em tratativas com o tribunal, inclusive, com relação ao seu tocou na monitoração, que eu acho gravíssimo isso. Se um policial militar ele encontra um sujeito que está monitorado e ele evidentemente está descumprindo os requisitos do monitoramento eletrônico, ele também não pode prender essa pessoa. Então, assim, nós precisamos, nós estamos tentando fazer uma resolução conjunta da secretaria com o tribunal para que a gente possa ter esse mandado de monitoração para que o policial possa ter essa possibilidade de prender. Então, se o policial encontra esse camarada às 23 horas num botiquim tomando pinga, tomando cachaça, ele não pode prender esse sujeito porque ele precisa de um mandado. Então, é só um absurdo que a gente realmente... Então, agora, agora o senhor confirmou aquilo que eu já imaginava. Porque ele está lá cumprindo igual esse aqui, chefe do tráfico, estava com tonozeleira. As informações que eu tenho, obviamente, o senhor sabe que são oficiais. Quem me mandou está dentro do sistema de informação. Ele está chefe do tráfico da cabana. Ele tirou, ele estava com tonozeleira. Não quer dizer que ele descumprisse as normas dele lá, nem a polícia penal e nem a polícia militar e nem a polícia civil poderia... Necessitaria de uma audiência de justificação. Então, assim, é isso que a gente está querendo... Tentando... É, a situação é muito pior do que a gente imagina, deputado. Não é fácil não. E, na verdade, o sistema de monitoração para que ele funcione efetivamente, era preciso que aqui acontecesse igual acontece nos Estados Unidos, que tivesse os oficiais da custódia para poder fiscalizar esse monitorado. Então, hoje, no Brasil, é um pouco faz de conta. E a esculhabação, deputado, é tão grande, tão grande, tão grande que existem determinados lugares que vendem uma espécie de tornozeleira eletrônica falsa. Existe uma tornozeleira eletrônica falsa, porque o sujeito acha que a gosta, ele quer tirar onda agora de vagabundo, só para que possam entender como é que é a situação. E existem tornozeleiras estilizadas também, que faz parte da moda. É o país que a gente está vivendo, infelizmente. Então, aqui agora, o painel do sócio-educativo, a gente já quase terminando. nós temos aqui o painel da Soazes. Hoje, nós temos um índice, nós temos um índice, nós temos aproximadamente 30% de superávit das vagas do sistema sócio-educativo. Acabou aquele tempo que nós tínhamos uma superlotação no sistema sócio-educativo. Hoje, nós temos vagas sobrando e construindo novas unidades, que a gente vai ver aqui, que é importante também. Essas foram as novas unidades construídas aqui no sistema sócio-educativo de inaugurações e reformas. Na Casa de Semiliberdade em Contagem, foram 20 vagas. Na Casa de Semiliberdade feminina, inaugurada recentemente em Uberlândia, mais 20 vagas. O Centro de Integração Provisória em Contagem, mais 21 vagas. Uma reforma do Centro Sócio-educativo de Uberaba, mais 42 vagas. A nossa gestão administrativa, são dados só estatísticos e de números que eu vou deixar à disposição aqui da Assembleia. E para a gente encerrar com a parte de aquisições e obras que são extremamente importantes. Então, e isso eu tenho que agradecer enormemente aqui à Assembleia, aos deputados que realmente abraçaram a segurança pública. Sem essa parceria, nós não teríamos conseguido fazer aquilo que nós conseguimos, aquilo que nós fizemos. foram entregues 294 kits de videoconferência para as unidades prisionais, foram aparelhos de scanner corporal também para a unidade de São Jerônimo, Santa Clara, Lindéia e Santa Helena, modernização da frota, foram investidos 4 milhões e meio de reais para a modernização, foram 170 caminhonetes e carros administrativos entregues, kit conforto, que o deputado Sargento Rodrigues aqui contribui tanto, foram seis kits que foram entregues para servidores das unidades prisionais e sócio-educativas, nós locamos, deputados, 80 viaturas, 80 caminhonetes que fizeram, estão fazendo parte agora da nossa frota, foram adquiridos, 2.302 pistolas entre glocks e beretas também que foram entregues agora, e 2.723 itens aí de tecnologias. Encerrando a apresentação, foram investidos aproximadamente, estão sendo investidos aproximadamente 74 milhões pelo Estado, destinados a obras no nosso sistema prisional e nós estamos aí, nós temos um termo de compromisso com a Vale, onde vão ser construídas mais duas unidades prisionais em lavras e poças de caudas com mais 628 vagas cada. Então, em resumo, era isso que a secretaria tinha a trazer aqui para essa Assembleia, agradecendo a paciência dos deputados e me colocando à disposição para as perguntas. Obrigado, deputado. Agradecemos as considerações iniciais do secretário Rogério Greco, registro com alegria a presença da nossa colega deputada Ione Pinheiro, que se faz presente também. Agradecemos a presença dos demais colegas deputados. Secretário, tem algumas perguntas que são necessárias, até porque poupa a gente, inclusive, de provocar outras audiências públicas nesta Comissão de Segurança Pública. vamos lá, secretário. Eu vou fazer a leitura aqui até aproveitar que o chefe do DPEM também se encontra aqui. Concurso público. Não correção da redação de candidatos aprovado na nota de corte. Informações dos candidatos. Oficio de competição encontra-se com o diretor Marcelo Alves da Subsecretaria de Gestão de Pessoas do CEPLAG. O diretor Badaró pediu em reunião presencial realizada nesta administrativa que protocolasse o ofício com a petição no sistema interno para dar as tratativas urgentes, reconhecendo o caso. O número do protocolo do SEI foi alterando em cada setor que passou. Está na Academia Estadual de Segurança Pública o chefe do senhor Marco Aurélio. Em relação a esse assunto, o senhor ou o chefe do DPEM tem alguma informação sobre essa correção? Deputado, honestamente, não tenho conhecimento. Eu vou fazer, peço o senhor que pudesse encaminhar a comissão. Nomeação, acho que essa daqui o senhor respondeu, logo no início, nomeação dos candidatos faltantes para a terceira turma do curso de formação, bem como a definição de data de posse, publicação no Diário Oficial com os nomes duplicados e demais inconsistências. É essa que o senhor falou que até... Daqui a poucos dias já tem. Júlio, é isso mesmo? Sim. Essa é a Ana Luísa que... É, essa é a fera. É, então nós não vamos ficar aquele tanto de audiência pública e nem requerimento lá não, secretário. Júlio está aí, né? Está. Aproximadamente de 8 a 10 de julho? Bom, então aproximadamente de 8 a 10 de julho, chama a terceira turma daquele último concurso e completa tudo. Completa. Ok. A semelhança do ocorrido no concurso PUL para a carreira de agente de segurança solidificativo, o edital 01-2022, extinção da chamada cláusula de barreira, de modo que sejam convocados para as etapas posteriores todos os candidatos considerados aprovados nas etapas anteriores do concurso para o cargo de policial penal. É possível, secretário? Não. Não? Não. Nós já fizemos o encerramento do concurso com homologação. O questionamento aqui que chegou também de policial penal. Estão ocorrendo nomeações do concurso da Polícia Penal, e agora já tem uma informação segura, e até o momento não apresentou nenhum servidor na unidade prisional que trabalha em Carmo do Paranaíba, complexo penitenciário Nossa Senhora do Carmo. Estamos trabalhando muitas das vezes, arriscando nossas vidas com a falta de servidor na unidade. É um policial preocupado com o efetivo, não é? Sim, sim. Então, Carmo do Paranaíba, complexo penitenciário Nossa Senhora do Carmo, região, inclusive, do primeiro secretário aqui de atuação dele. É aberto o edital, deputado. Aliás, é uma ordem de classificação onde é feita a escolha pelo servidor. A gente espera que realmente todas as unidades sejam providas, mas é uma escolha do servidor. Ok. Também, não é? Sim, pela ordem de classificação. Ok. Sim. E o que está acontecendo, é bom que você esclareça também, deputado, até para que não chegue pedidos desnecessários aqui, na Assembleia, existe uma ordem de classificação que está sendo rigorosamente atendida. Sim. E o servidor que entrou agora nesse concurso, ele não tem direito à remoção pelos próximos três anos. então, já teve gente que mal entrou no concurso e já está fazendo pedido inclusive para trabalhar na cidade administrativa. Então, nem conheceu o sistema prisional e já está querendo ser servidor da cidade administrativa. ingresso curupira para o coronel Renato. Secretário, eu estou com um requerimento aqui, comentando esse episódio que o senhor está tratando, para o senhor conhecer a nossa posição. É bom que o senhor conheça a nossa posição. Certa vez, eu fui despachar com o coronel Renato Vieira de Souza, ainda do governo Aécio, comandante-geral da PM, e ele usou a seguinte expressão comigo. O deputado, o cara terminou de formar e enche de pedida aqui. Parece que é um soldado curupira. Ou seja, entra com os pés trocados. Ou seja, ele já entra querendo voltar. Eu sou da tese, secretário, que é óbvio que tem pedidos e pedidos. Tem situações e situações. Às vezes, há uma situação grave de doença na família. Às vezes, há uma situação inesperada que foge, inclusive, todo o script que estava prescrito. É óbvio que isso é situação e situações. Agora, a regra, você acabou de ingressar em uma instituição, assim como promotores e juízes, para onde são nomeados o promotor quando ele ingressa na carreira da promotoria? Ele vai lá para a Espinosa. Não é isso, secretário? O juiz vai lá para a Espinosa, porque ele é novo. À medida que o tempo vai passando, ele vai se aproximando da capital. Não é essa a regra? Eu estou enganado ou estou correto? Certíssimo. E vai alterando a instância e vai aproximando da capital. Também não pode ser diferente. Eu estou aportando aqui um requerimento ao comandante da PM, de um acabo que me procurou ontem, que ela tem 14 anos que está em Belo Horizonte pedindo uma transferência para o Francisco Sá. É justo. Por que é justo? Porque ela tem 14 anos, é quase a metade da carreira dela que ela está aqui querendo voltar por uma série de questões. Da mesma forma, eu estou falando isso aqui, é para deixar claro para o senhor, que às vezes o policial penal chega no nosso gabinete e isso aqui eu deixo registrado inclusive para os outros colegas parlamentares, porque isso pede não é só para mim, isso pede para todos os deputados, deputados e deputadas. Se ele acabou de ingressar, se ele não passou ainda, inclusive, no período probatório, realmente é muito mais difícil fazer a remoção. a não ser que tenha circunstâncias excepcionais. Sim, perfeito. É, excepcionais. Então, eu quero deixar isso aqui registrado porque se não fala assim, olha, manda lá, sem nenhum critério, não, a gente também, eu oriento os assessores e falo, olha, busca aí, tem algum problema de doença na família, é o pai, a mãe, é um filho, é a esposa, que são ascendentes, descendentes e monjos, para a gente saber se realmente justifica a gente encaminhar o pedido. secretário, o senhor passou aqui muito ampaçã a questão do assédio moral. Sim. É óbvio que eu não posso deixar aqui também de trazer aqui, denúncia da unidade prisional da Casa do Albergado José de Alencar Rogedo, o diretor-geral da unidade, não vou falar aqui o nome, então, acusado de praticar assédio moral, abuso, é sobrinho do coronel veterano Ciro Rodrigues de Oliveira Júnior, embora alvo de diversas denúncias e procedimentos, o diretor-geral parece ser protegido. Será porque é sobrinho do coronel veterano da PM? A 22ª promotora de justiça do patrimônio público da comarca de Juiz de Fora instaurou notícia, de fato, para apurar possíveis omissões por parte do diretor-geral, no tocante ao patrimônio público da respectiva unidade prisional. Andamento da notícia, de fato, em anexo salienta que dezenas de servidores públicos requerem providências ao DEPEN, requereram providências ao DEPEN, no dia 5 de setembro de 2023. Não era ainda o atual diretor do DEPEN. Sendo instaurada a investigação preliminar, conforme o Nuno, perante o Nugo de Correção Administrativa da Sejus, razão pela qual solicito que vossa excelência oficie ao titular do Nucar de Sejus para fim de ceder cópia da conclusão. Então, eles estão cobrando a resposta da apuração em relação às denúncias desse diretor lá de Juiz de Fora. Denúncia também, presídio de Viçosa, várias denúncias de irregularidade cometidas pelo diretor-geral dessa unidade, e o Estado nada faz. Há cerca de mais ou menos um mês foi encontrada uma escuta ilegal na sala da inspetoria da unidade, onde todos os policiais penais costumam ficar, onde havia um celular com o microfone instalado nele, na lâmpada desta sala. Foi feita a denúncia e até hoje não fomos sequer ouvidos a respeito. Denunciarmos para o diretor-geral e também na ouvidoria do Estado e até agora nenhuma medida foi tomada a respeito. Então, queria deixar aqui consignado, já que a assessoria do senhor está acompanhando, está anotando, mais essa denúncia. Não, isso eu posso ter certeza, deputado, você vai receber todas as respostas. Não, eu vou pedir aqui a consultoria, que depois vou passar para eles aqui, para que eles possam fazer o requerimento. Nenhuma irregularidade passa pela corredoria abatida. Um preso mandou uma carta obscena para uma policial penal dessa unidade. Foi lavado um comunicado interno e a direção da unidade disse que não iria colocar o comunicado para frente, pois iria atrapalhar a progressão de regime do preso, deixando a servidora que é contratada sem respaldo algum. Os comunicados internos feitos contra os presos desde 2019 não é feito o conselho disciplinar, ocasionando que os juízes da comarca nem ficam sabendo das faltas cometidas pelos detentos, tornando o ambiente horrível de se trabalhar onde o preso é quem manda. O diretor-geral não cumpre a cargo horário, chega na unidade, fica uns 30 minutos, só volta lá na hora de bater o ponto. O diretor faz uso do cargo descaracterizado da unidade para uso particular como levar a sua filha na escola. Isso aqui existe um decreto do governador que regulamenta quais são as autoridades que têm direito ao uso. alimentação estragada com barata, 13ª RISP, unidade em Barbacena. Bom, essas são algumas queixas, reclamações que chegaram, que eu gostaria que o senhor pudesse... Vão ser respondidas uma a uma. Respondidas, nós vamos fazer aqui o pedido de providência. Obrigado. No âmbito do sócio-educativo, a nossa Gisele da Silva Cirilo, quando veio aqui, a gente cobrou dela com muita veemência, a convocação dos candidatos excedentes, eu acho que o senhor já trouxe aqui, mas ainda, secretário, há ainda uma teimosia. E é bom agora que o senhor e ela estão aqui presentes, que a gente fala para ela, às vezes, o senhor não pode vir. A utilização de equipamentos, essa aqui, inclusive, secretário, é boa a Gisele anotar, é emenda parlamentar de autoria deste deputado. IELO, utilização de equipamentos adquiridos por meio de emenda parlamentar. Boa tarde, Sargento Rodrigo. Trabalho no CEIP SL, Seta Lagoas, para onde você enviou um kit conforto para a nossa surpresa, o Instituto IELO, além de estar utilizando a geladeira para uso de seus funcionários, também está usando para colocar alimentos de internos. Eu deixei claro quando oficiei, quando oficiei o comandante-geral da PM, o chefe da Polícia Civil, o bombeiro, eu não vou mandar um equipamento para o uso do privado. Vou mandar um equipamento para os servidores, é emenda parlamentar para que os servidores possam utilizar esse equipamento. Eu gostaria da atenção do senhor. Adoção exclusiva do formato de cogestão em unidades sociocativas de Estado, exercido o poder de polícia pelo setor privado. Cargos de diretores de segurança, os 19 agentes de segurança sociocativas que estão no CSEL, Centro Sociocativo Lindeia, foram removidos para o CSE Orto, sendo assim, a unidade será gerida 100% pelo Instituto Elo, no qual já tem até diretor de segurança pronto para assumir o carro. Eu queria que o senhor pudesse falar a respeito disso aqui, porque isso aqui, para nós, é muito caro. A gente cobra demais do governo para que o governo não encampe essa ideia. Eu não vou deixar claro aqui, o que eu deixei, e falei aqui para a senhora Gisele. Nós não somos contra a parceria público-privada com o Instituto, porque há situações, Ione, que não há como o agente público fazer. Por exemplo, eu não posso pegar um agente de segurança sociocativa, concursado, que tem poder de polícia, para levar ele para a aula de oficina, para a horta comunitária, lá dentro, para aquela parte pedagógica, para aquela parte que realmente não diz respeito à função dele. É óbvio que isso aí nós precisamos dessa parceria. Mas também nós não podemos esquecer que poder de polícia é só agente público. O monopólio legal e legido de uso de força é de poder público. E nós temos leis, leis aprovadas por essa casa, que rege, que disciplina essa atuação. Então, o que iria, secretário, o senhor não deixasse acontecer, por exemplo, o que está acontecendo em que pé, ou se ela foi tomada, se a denúncia realmente guarda a veracidade, está batendo aqui com as informações que chegou até o nosso gabinete. Sim, excelente, deputado. A ideia é, quando você tem uma unidade que só é administrada, vamos dizer dessa forma, pelo parceiro, foi com essa finalidade que nós criamos o GAR, que era o grupo de ação rápida. Ele fica fora da unidade e, quando há uma necessidade, uma atividade típica de Estado, o GAR é chamado. Então, é um experimento que nós estamos tentando fazer. Então, mesmo que, eu concordo 100% com a Boa Excelência, então, a atividade típica de Estado não pode ser exercida pelo parceiro, porque não é, não entra no nosso conceito de segurança pública. Então, a ideia da criação original do GAR foi justamente essa, estando fora de uma unidade, mesmo ela sendo administrada pelo nosso parceiro, havendo alguma necessidade de intervenção, quem é chamado é o GAR. Bom, então, realmente, o que eles falaram aqui procede. O que eu penso, secretário, e é bom que o senhor tenha aqui também da nossa parte o seguinte, a ideia do GAR realmente é uma ideia, acredito que o senhor está ainda em fase de... Sim, experimento. De experimento, mas eu ainda entendo que determinado setor onde há o menor infrator internado, como é o Centro Sociocativo da Indéia, eu continuo entendendo que nós precisamos ter uma equipe mínima de pronta resposta para intervenção. Até porque nós deparamos lá daquilo que eu visitei lá no no bairro Independência, eu estou tentando aqui lembrar o nome, nós deparamos com situações do particular dirigindo a viatura do sócio do Catião, nós deparamos com o particular conduzindo, nós deparamos com o particular algemando, nós deparamos com o particular dando busca e tanto o senhor quanto eu nós sabemos perfeitamente que isso não pode acontecer. E aí eu não sei, e eu vou ser aqui muito sincero com o senhor, vou ser muito transparente, tem hora que eu acho que ao senhor delegar a senhora Gisele determinadas funções, eu não sei se ela tem repassado isso para o senhor ou ela tem tomado essas decisões por conta dela enquanto subsecretária da pasta de deixar a coisa correr frouxa. E eu estou se ensinando que absolutamente sincero, transparente, porque quando ela vem aqui eu falo será que o secretário está sabendo disso? Será que o poder de polícia o secretário que conhece tanto da matéria que prima por isso, será que ele está concordando que o privado adentra em um alojamento de um menor infrator e debusca que a família quando chega que o privado debusca nos pertences pessoais ao adentrar a unidade sócio-educativa? Porque não pode, não pode ser feito pelo privado, isso é só quem detém poder de polícia e poder de polícia quem detém é órgão fiscaliza é agente público não pode ser transferido essa competência ao contratado lá do que é uma ONG o Instituto L é uma ONG então eles vão lá treina a secretaria das diretrizes aí a gente depara com eles dirigindo a viatura caracterizada sócio-educativo depara com eles conduzindo algemando fazendo contenção que é a palavra e a gente tem uma lei estadual que define isso claramente então eu queria aproveitar o secretário que o senhor trouxe a Gisele para que isso ficasse claro para a comissão para a gente não precisar ficar preocupando em chamar outras audiências públicas a gente queria ouvir do secretário uma diretriz uma posição firme em relação a esse assunto porque isso não é de hoje que isso acontece eu queria que o senhor tivesse uma postura mais firme mais enérgica dentro desta subparça que é subordinada ao senhor para que isso não aconteça porque o senhor sabe tanto quanto eu que não pode ser feito então se não pode onde está o erro quem está deixando isso acontecer é a Gisele é alguém subordinado a ela nós vamos nós vamos rever sim deputado e com relação à ideia já estou recebendo informação aqui que essas remoções já foram já foram revogadas já naquela época então já resolveu o problema e realmente eu concordo plenamente com vossa excelência são atividades típicas de Estado que não podem ser exercidas pelo particular isso não vai acontecer ok espero que a Gisele tenha acompanhado a fala do senhor aqui agora ouça o que o senhor falou e que realmente ela coloque-se em prática secretário o senhor trouxe aqui algumas questões que envolvem também os investimentos e custeio isso é muito importante secretário a gente vem acompanhando porque e o senhor aqui agradeceu inclusive as emendas parlamentares só para deixar isso aqui bem bem claro investimentos Gisele agradeço a presença do deputado Bosco que faz presente a nossa comissão investimentos recurso do tesouro recurso do tesouro janeiro a maio isso aqui é 7 milhões 962 mil é isso mesmo isso e de custeio isso aqui é o que um bilhão um bilhão um bi um bi é isso sim é em 2023 isso e 2024 2024 janeiro a maio FESP é o fundo estadual fundo estadual de segurança pública isso nós ajudamos a provar aqui e depois vem emendas parlamentares sim estaduais impositivas isso aqui é 2 milhões 2023 2023 então praticamente foi só eu quase só eu que mandei essas emendas para lá 2024 4 milhões 4 milhões e 700 e um quarto desse valor também foi eu que mandei é estaduais via CPP sei o que convênio sim bom a gente percebe que claramente que há uma falta de investimento do governo do estado uma secretaria do porte que o senhor tem secretaria aqui com mais de 20 mil servidores o senhor fez a exposição logo no início e o investimento como a gente percebe baixíssimo na polícia militar na polícia civil na PM no bombeiro investimento do tesouro quem tem socorrido são as emendas parlamentares inclusive que o senhor não botou nem as federais não é secretário não e federal também não tem o governo investiu deputado 74 milhões para reforma e construção do sistema prisional então foi um investimento pesado que o governo fez mas o auxílio de vossa excelência para nós é fundamental ok bom eu vou eu tenho outras perguntas secretário mas eu não posso monopolizar a fala aqui até em respeito aos colegas parlamentares eu vou passar a palavra ao colega parlamentar Antônio Carlos Arantes depois ao deputado Enes e depois aos demais parlamentares que desejam fazer uso da palavra Antônio Carlos Arantes primeiro secretário da Assembleia vossa excelência tem a palavra muito obrigado deputado sargento Rodrigues cumprimentado cumprimentado deputado Bosco deputado Enes Ione Pinheiro Zé Vavioba Gustavo Santana e o nosso amigo grande secretário que tem o doutor Rogério Greco toda a sua equipe também que tem feito um trabalho fantástico aí no nosso estado de Minas Gerais a nossa admiração nosso respeito obrigado deputado que o governo tem tido muita sorte com o seu secretariado e o senhor é um exemplo é um homem que vai para a linha de frente está sempre muito assim não foge da das responsabilidades e ao mesmo tempo avança com força e tanto é que os resultados têm sido muito positivos obrigado secretário o senhor sabe que eu sou um admirador do seu trabalho e principalmente no que diz aí na parte de ressocialização sim isso foi muito claro que primeiro educação depois trabalho e espiritualidade e a questão da espiritualidade eu até não sei se é fake news mas pelo que a gente vê também há uma uma pressão do próprio governo federal para que isso seja banido das prisões ao invés de fortalecer o lado da espiritualidade do trabalho e da educação a gente tem percebido também que isso tem surgido aí então eu gostaria da sua confirmação e também mais enaltecendo esse trabalho e exemplos positivos porque muitas vezes só a secretaria está fazendo isso mas lá na minha região eu não estou vendo eu estou vendo eu estou vendo é o caso lá da cidade guaranese que tinha um presídio há 8, 10 anos atrás que era rota de fuga toda hora tinha fuga agora tem um presídio que nunca mais vinha falar em fuga e pelo contrário com empresas lá dentro produzindo e gerando emprego gerando serviço e essa ressocialização e de forma muito com muita qualidade e outros lugares também na nossa região e cito quando o senhor disse que os empresários mineiros têm buscado esse público eu quero falar aqui da JF Páscoa o Betão lá de Guaspe tem mais de 600 funcionários 10% dele segundo ele disse são pessoas que ex-presidiários e que ele até hoje foi o que teve problema com um ou dois sim que a pessoa sai realmente preparado para uma vida nova então é mais no sentido de colocar sempre à disposição e ao mesmo tempo falar da admiração pelo seu trabalho nesse sentido e também gostaria nesse momento aqui de passar aqui uma mensagem veio uma mensagem aqui também de um agente penitenciário que inclusive respeita muito o seu trabalho que é o Michael Cândido lá na cidade de São Sebastião do Paraíso onde ele diz que amigo deputado gentileza pedir respeitosamente ao secretário Rogério Greco para dar um olhar especial às carreiras de especialistas em técnicos de polícia penal e recompor os quadros em déficit por concurso público urgente então gostaria que o senhor pudesse manifestar nesse sentido para nós responder porque eu sei que a pergunta do Michael não é só para o Michael é para todos os policiais penais desta área também muito obrigado secretário só um minutinho apenas registrar estava aqui presente mas estão visitando a assembleia o segundo ano do ensino médio da escola estadual ordem e progresso da polícia civil sejam bem vindos ao plenarinho 4 aos trabalhos da comissão de segurança pública está registrada esse segundo ano do ensino médio da escola estadual ordem e progresso tá bom Deus abençoe vocês aí sejam bem vindos secretário o senhor tem a palavra eu queria agradecer novamente ao meu querido amigo deputado Arantes realmente assim nós temos feito de tudo para tentar fazer com que o sistema prisional melhore com relação àquilo que o senhor mencionou do governo federal tentar atrapalhar de alguma forma a parte espiritual do que acontece dentro do sistema prisional na verdade houve um decreto do governo federal tentando regulamentar algumas coisas que não vão interferir no fundo exatamente aquilo que acontece dentro das nossas unidades nós vamos continuar de portas abertas atender todos aqueles que queiram levar um alento espiritual aos presos isso não vai ser inibido de nenhuma maneira porque o estado também tem sua independência e o governo federal não pode interferir nas atividades que são nossas aqui do estado a última pergunta que o senhor fez com relação ao policial penal era sobre especialização eu não entendi bem deputado é o agente policial Michael Cândido aonde ele pede respetuosamente um lugar especial as carreiras de especialistas e técnicos de polícia penal para recompor os quadros em déficit nós não temos esse quadro não é nós não temos essa é mas a gente pode informar melhor o senhor ok então não há esse quadro hoje não não provavelmente então tem que estar sugerindo para que seja criado a criação mas no momento não existe obrigado deputado presidência agradece as contribuições do nosso primeiro secretário passa uma palavra ao nosso colega deputado Enes Cândido o senhor tem a palavra bom dia secretário parabéns aí pela explanação e também pela condição do nosso presidente sargento Rodrigues deputado e cumprimento aqui também os demais deputados aqui presentes na mesa Busco Antônio Carlos Arantes Laviola e a Ione nossos colegas deputados secretário além de te parabenizar pelo trabalho e o deputado Antônio Carlos Arantes foi muito feliz em falar que o senhor vai para a linha de frente isso nos traz muita admiração mas a demanda que mais chega no meu gabinete é sobre a questão de chamar os excedentes do concurso o senhor falou ali sobre o concurso via de regra são poucas demandas que chegam ao meu gabinete dessa área mas lá da minha região a todo tempo pessoas ligadas a mim lá as lideranças me perguntam sobre a chamada dos excedentes e a cobrança maior entre os dois entre a polícia penal e o socioeducativo é mais da turma do socioeducativo eu queria só a justificativa desse assunto deputado secretário o senhor tem a palavra deputado obrigado pela pergunta com relação aos policiais penais nós já homologamos o concurso nós chamamos uma quantidade considerável de excedentes eram 2.420 vagas nós passamos para 3.405 vagas então o que tinha que ser chamado de excedente já foi chamado da mesma forma o socioeducativo nós temos 270 vagas nós fomos fazendo chamadas até alcançar o número de 290 que a gente acha um número suficiente para que não fosse de formação se houver alguma perda entre o número necessário então os excedentes que tinham que ser chamados já foram ok obrigado obrigado deputado deputado Enes mais alguma coisa tranquilo presidência regista agradece a presença do Lúcio Colega deputado Zé Laviola aqui a gente passa a palavra bom dia senhor presidente agradecer aqui pela condução mais um dia aqui no Assembleia Fiscaliza cumprimentar aos colegas deputados e parabenizar e cumprimentar aqui o nosso secretário Rogério Greco eu falo que eu já te conheço antes de ser deputado não é Rogério e a gente é sempre muito bem recebido lá no seu gabinete a forma séria eu acho que para Minas é um privilégio ter uma pessoa da sua envergadura quando eu na secretaria eu estudei direito falo que o senhor é referência na doutrina eu falo que a sua visão de estado é uma visão que a gente compactua e ter assim a sua liderança aqui no estado de Minas é motivo de orgulho para nós e o que eu quero deixar aqui é uma ponderação que a gente já faz sempre quando está lá é pela manutenção dos presídios da nossa região porque toda região pede eu acho que isso significa também segurança e eu sei da sua sempre boa vontade de alinhar essas demandas sempre que a gente leva as lideranças leva as pautas ali de todo o sistema prisional a gente é muito bem atendido quero te parabenizar aqui também pelo aumento que a gente tem visto nos presídios de colocar os presos para trabalhar eu falo que muito dos portfólios e do que a gente vê lá na sua secretaria é de indicações no sentido de profissionalizar os presídios para dar um ofício ali ajudar inclusive na ressocialização e como a gente tem visto que isso tem ajudado todo o sistema de uma forma geral então é agradecer pelo trabalho pela sua cordialidade gentileza de sempre pela condução sua e da sua equipe que é sempre muito aberta a toda demanda da menor a maior que chega lá eu falo que a sua equipe é sempre muito prestativa e nós temos verdadeiramente o orgulho de te ter na condução aqui da pasta no nosso estado obrigado deputado obrigado pelas palavras de carinho de amizade e é sempre um privilégio estar podendo receber o deputado a sua equipe a sua mãe que agora faz parte da nossa equipe também muito obrigado a presidência pede paciência a nossa querida deputada Ione Pinheiro só um pouquinho vamos passar a palavra aqui ao deputado Bosco o senhor tem a palavra bom dia caro deputado sargento Rodrigues presidente desta comissão demais deputados Enes Cândido Arantes Ela Viola e também deputado Ione Pinheiro quero saudar de uma forma especial também o nosso secretário Rogério Greco e através do senhor quero complementar toda a sua equipe e todos aqui que me antecederam já fizeram aí colocações que contemplaram algumas indagações e algumas perguntas que teríamos secretário mas eu gostaria aqui de poder lhe parabenizar pelos avanços que nós estamos tendo perceptivos na questão do sistema prisional em Minas Gerais a gente vê que em que pese nós termos ainda os nossos presídios superlotados muitos deles com detentos acima de suas capacidades a exemplo da minha cidade de Araxá que lamentavelmente está muito acima mas a gente vê que há uma movimentação para a construção de novos presídios para exatamente resolver esse gargalo e de certa forma promover uma forma para que esses apenados possam cumprir suas penas assim com mais dignidade e sobretudo oferecendo melhores condições também aos agentes que atuam nesses presídios que tem um trabalho fenomenal eu sempre digo que o trabalho da polícia militar primordial é um trabalho eficiente em Minas Gerais da Polícia Civil da mesma forma e aí a gente emenda com o Ministério Público com o Poder Judiciário mas quem fica realmente com a batata quente na mão são os nossos agentes que estão na linha de frente numa tensão permanente constante e a gente percebe também que muitas das vezes por adoecimento ou às vezes por uma licença de algum desses agentes muitos agentes têm que dobrar a sua carga horária para poder suprir essas demandas a gente percebe muito disso às vezes temos tido dificuldades até na condição de algum de algum detento para uma audiência ou para um tratamento já verificamos aí dificuldade até para a condição do detento para um velório de um ente querido por falta às vezes de exatamente do que foi dito aí dessa questão dessa demanda reprimida que existe em que pese todos os excedentes já terem sido convocados e chamados mas a gente percebe isso positivamente que o senhor e é claro com o apoio permanente do nosso governador Romeu Zema tem dado passos importantes e destacar aqui é claro não poderíamos deixar destacar é um segmento extremamente importante na ressocialização que é o trabalho das APACs nós precisamos investirmos mais no sistema APACiano porque é um sistema que realmente tem demonstrado resultados propositivos diminuindo essa saída e volta desses presos que normalmente passam pela APAC a gente sabe que o índice de reincidência ele é bem menor não 100% mas uma boa parte então a gente percebe que realmente o trabalho da APAC é um trabalho primoroso é um trabalho que deva ter por parte do governo por parte nós deputados da Assembleia Legislativa esse apoio esse olhar muito especial mas é cumprimentar o senhor cumprimentar a equipe nos colocar à disposição a gente tem procurado ajudar o sistema de segurança em Minas Gerais acredito que dentre o sargento Rodrigues e outros deputados eu não tenho dúvida que eu sou um dos deputados que mais tem também estou entre os que tem mais destinado recursos para as áreas de segurança com relação à polícia militar desde armamento desde equipamentos viaturas da mesma forma com a polícia civil porque nós entendemos que não basta termos bons profissionais mas temos que ter profissionais qualificados mas sobretudo equipados com equipamentos com armamentos para que eles possam realmente executar os seus trabalhos mas estamos aí à disposição do senhor e vamos continuar avançando cada vez mais sobretudo na ressocialização esse deve ser o foco essa deve ser a nossa prioridade sempre porque aí sim nós vamos ter que parar de construir tantos presídios como a gente tem procurado construir e a exemplo de outros estados então parabéns e o torneio parabéns obrigado deputado do Osco secretário o senhor tem a palavra eu queria agradecer imensamente as palavras do deputado Boas que dizer que realmente a PAC deputado é um projeto muito importante para nós quando eu cheguei na secretaria nós tínhamos 62 por cento só aproximadamente de ocupação das APAC e um trabalho constante de reuniões com o Tribunal de Justiça nós conseguimos elevar esse percentual até a 89 muitas vezes 90% então isso para a gente é muito importante é um braço importante que nós temos na execução penal e o senhor pode ter certeza que é um projeto que é um projeto é um dos projetos principais que nós temos aqui na secretaria e obrigado pela parceria e pelas palavras obrigado deputado presidência regista agradece presidência regista agradece a presença do deputado João Magalhães e passa a palavra a deputada Ione Pinheiro obrigado presidente deputado Sargento Rodrigues aqui eu cumprimento todos os deputados aqui presentes quero te cumprimentar secretária te parabenizar e você e a sua equipe que principalmente nos últimos dias tem me dado um atendimento para minha querida cidade amada de Iberité e torno a te pedir esse carinho realmente com esses agentes porque a modificação da vida deles vão ser todos remanejados para outras cidades então é uma mudança muito difícil também na vida deles então eu peço só para você continuar dando um olhar carinhoso porque são guerreros são lutadores nós sabemos que não é fácil aproveitar aqui que eu falo que o deputado Sargento Rodrigues faz um excelente trabalho nessa casa gente em questão de segurança pública e eu acho que vocês tem um parceiro que nós precisamos ouvir mais o Sargento Rodrigues também nesse caminhar que eu sei que um caminhar não é fácil é difícil ele é lento principalmente fazer hoje trabalhar com segurança sem salários bons não é fácil sem investimentos não é fácil eu sei que a tarefa do senhor é uma tarefa difícil e é árdua mas que Deus te abençoe eu fico feliz de estar aqui nessa casa aqui hoje pode contar com o nosso apoio e aproveitar que eu estou na Procuradoria da Mulher eu gostaria de saber estatisticamente você tem um percentual do número de detentos que se encontram presos hoje em Minas Gerais em virtude de violência contra a mulher em virtude de feminicídio deputado inicialmente eu agradeço fica a vontade desculpa perdão deputado inicialmente eu agradeço imensamente pelas palavras pode sempre contar com o nosso gabinete eu posso fazer esse levantamento no momento assim não tem cidade estatística mas eu passo para se eu pudesse depois acho que é muito importante porque nossa luta eu falo que é a luta de toda a sociedade não é a luta só das mulheres é importante cada um assumir esse papel nessa luta mesmo e é importante também aproveitar secretário de a gente depois fazer também um trabalho juntos mesmo nesse acolhimento as vítimas de violência as mulheres que eu acho também que é muito importante nessa questão e nós precisamos muito da ajuda de vocês no mais eu só quero agradecer parabenizar e pode contar conosco aqui nesta casa estamos juntos obrigado deputado secretário o senhor tem a palavra só agradecer deputado Ioni e pode sempre contar com a gente aqueles servidores de bilitério já estão sendo remanejados acho que ontem eu mandei para sua assessora as unidades que estão disponíveis então o que a gente puder fazer para não dificultar a vida do servidor a gente vai fazer pode ter certeza disso obrigado presidência regista agradece a presença do presidente do Sidipem aqui o Jean Antony do diretor Vladimir Dantas sejam muito bem vindos o formato do Assembleia Fiscalista é diferente não há participação de público mas agradecemos com alegria a presença dos senhores agradeço aí as considerações as palavras da colega deputada Ioni Pieiro estamos aqui sempre ao dispor dos nossos pares e o que a gente puder contribuir Ioni pode contar sempre com a gente que eu tenho o prazer de poder ser útil ao parlamento e aos meus pares tenho certeza disso que faço com absoluta responsabilidade eu queria secretário trazer aqui dois questionamentos um parece que os diretores aqui já trouxeram aliás o diretor de segurança que veio aqui representando o chefe do DEPEN na última audiência questão do tabagismo do ingresso de cigarros inclusive muitas vezes cigarros contrabandeados que estão chegando até o interior das nossas unidades prisionais sejam elas presídio ou penitenciária que o secretário pudesse ser um pouco mais firme com essa diretriz esse posicionamento para de fato proibir de uma vez por todas eu pedi a minha assessora que imprimisse uma matéria deputado João Magalhães é bom que vossa excelência possa também nos ajudar nesse sentido eu estava presidindo a comissão de segurança pública e desta feita nós tivemos um episódio não sei se o secretário lembra disso lá em Ponte Nova onde 23 presos morreram uma região ali que certamente é atuação do líder de governo morreram quem mais um incêndio nós arrancamos aqui com a comissão de segurança pública o deputado Dalmo Ribeiro estava também presente fomos até lá pessoalmente no avião da assembleia deslocamos rapidamente depois teve a de Rio Piracicaba então nós já tivemos aí e quem indeniza o estado então eu até apresentei um projeto agora certamente ele vai ser apreciado mais rapidamente agora proibir a entrada de isqueiro e fósforo porque como é que nós podemos o projeto já está tramitando provavelmente na próxima reunião da CCJ já que o 2238 já saiu de lá nós teremos já uma resposta do próprio presidente da CCJ não é possível que nós o próprio estado permita que o preso leve para dentro da cela esquerda e fósforo nós já tivemos uma lei aqui do deputado Bruno Engler que mandou retirar as tomadas ela tem um prazo obviamente foi assim inclusive quando a gente aprovou a lei 18.015 de 2010 para obrigar o estado a comprar o colete a prova de bala é uma lei de minha autoria nós temos um prazo de um ano porque o estado precisava tratar isso no âmbito orçamentar fazer previsão e agora a lei do nosso colega deputado Bruno Engler que mandou retirar porque e eu conheço a linha do senhor secretário nós tivemos há pouco tempo o vagabundo bandido que matou o sargento Roger Dias o cara com o telefone celular dentro da cela escutando pagode filmando conversando um punhado de borracha dentro da cela com o celular ou seja eu fiz aqui um requerimento liguei para o secretário o secretário transfere esse cidadão lá para o RDD lá em Francisco Sá e graças a Deus o secretário conseguiu fazer a transferência dele porque o cara mata um policial militar zomba de toda a sociedade o país inteiro ficou chocado o congresso se mobilizou aprovam a lei que acabou com as saidinhas não 100% mas deveria ter sido mas já houve um avanço e o cara dentro da cela com o celular zombando ainda do resto da sociedade como se ela estivesse num parque de diversão então secretário queria que o senhor pudesse ter uma atuação mais firme para uma proibição aproveitar que o chefe do DPEM está aqui as outras subsecretárias estão aqui dar entrada de cigarros para dentro das penitenciárias até porque você tem um aspecto da saúde o preso que está do lado da cela às vezes não fuma então você prejudica o preso o policial penal que está lá respira também a mesma coisa a deputada mas ele está na cela aí está no pátio ó meu amigo a assembleia é um órgão da administração pública assim como a penitenciária é aqui ninguém pode fumar aqui ninguém pode fumar não pode fumar no corredor não pode fumar em lugar nenhum não é a penitenciária que vai poder fumar então secretário além desse pedido que eu estou fazendo para o secretário ter uma atuação mais firme com a proibição de entrada de cigarro está vindo aí a lei para proibir agora também o ingresso nem precisava de uma lei nem precisava porque nós temos dois episódios gravíssimos no estado que ainda estou aguardando a minha assessora de imprensa trazer aqui os registros com a data certinha das mortes de presos que foram incendiados dentro de cadeia e aí quem vai pagar a conta depois quem secretário somos nós é o contribuinte que vai indenizar todas as famílias deputado Enes Cândido dos 25 presos ou 23 que morreram lá em Ponte Nova que a comissão foi até lá nós temos ah mas isso é difícil de acontecer olha deixar um fósforo um esquerdo entrar dentro de uma cela não tem nada razoável nisso então secretário esse é o primeiro ponto que eu gostaria que o senhor pudesse se manifestar e depois tem um outro questionamento deputado concordo plenamente com a excelência hoje 49% das unidades prisionárias já não se permite o uso de cigarros e a nossa meta é que realmente isso vá para 100% ok lembrando que nós temos policiais penais nós temos servidores administrativos que às vezes estão grávidas tem que lá ficar suportando preso o cara que cometeu uma lesão à sociedade cometeu um estupro como é o caso desse que matou o Roger Dias e o cara está lá fumando cigarro ainda perturbando os demais o segundo ponto secretário aproveitar até a vinda aqui do nosso presidente do Sindipen do diretor é um assunto que tem me incomodado muito não é eles não secretário sou eu escolta de presos para hospitais para casas similares nós estamos com escalas que não são compatíveis com a dignidade da pessoa humana então eu pego o policial penal e é bom que o chefe do DP esteja aqui secretário para ele já anotar e o senhor tentar buscar uma solução agora o senhor já trouxe a notícia que até julho de 8 a 10 de julho todo o restante mil mil e duzentos e pouco já vão tomar posse da terceira turma é uma grande é uma grande notícia que o secretário traz porque de vez em quando eles falam que pô deputado eu sou só cobra eu sou não né não a gente a gente reconhece sim o trabalho sim né é lógico é a assembleia ou a assembleia fiscaliza então a gente tem que lembrar que é a assembleia fiscaliza mas a gente tem que registrar as coisas positivas secretário é a escala de quem está fazendo essa escolta eu queria que o senhor tivesse um olhar atencioso policial penal não pode retornar o regime de escravidão policial penal tem que respeitar a dignidade da pessoa humana dele ele não pode chegar lá na porta de um hospital onde o preso está lá e ficar 12 horas em pé 24 horas numa escala sem que haja alguém falou olha secretário eu já fiz né estou vendo até coronel Matuza aí aqui presente né era aspirante é aspirante da turma de 87 o aula pra mim de história da PMMG ainda no meu curso de cabo lá em 88 é eu tirei sentinela como é que funciona o serviço de sentinela na guarda de quartel a gente trabalha duas horas descansa quatro como é que você deixa um policial penal lá sem condição nenhuma às vezes chega no hospital quando os senhores quando o senhor quando o chefe de PEM passar uma ordem ou essa ordem chegar a um diretor de segurança um diretor geral para determinado cumprimento de uma ordem de serviço para a escolta numa unidade hospitalar seja ela qual for cobre também ou verifique-se lá tem um local adequado tem banheiro tem um café tem água tem um mínimo de dignidade e que ele seja que ele tenha o revezamento como é que eu mando um cara ficar 12 horas em pé imagina se for uma policial feminina como é que vai ficar as pernas dela depois estoura toda até veia que tem no corpo da mulher estoura porque não aguenta não aguenta então secretário é assim a gente está pedindo que o senhor faça o mínimo uma escolta tem que ter pensar no policial penal como tem um presídio aqui que a doutora Laura deveria mandar aqui um presídio de nós receber uma denúncia em que o policial tem que subir numa guarita muito alta que se ele passar mal lá ele não consegue descer só através de rapel estou tentando lembrar aqui da unidade aqui na região sul ou sudoeste do estado denúncia chegou para a gente então é um apelo que eu faço o senhor já que o chefe do depêntico está aqui não deixe o policial penal fazer uma escolta que venha colocar ele numa condição sub-humana nós já tivemos uma denúncia que fala acontece e eu estou registrando que acontece nós tivemos uma audiência aqui o senhor não era secretário era ainda o general Marara hoje que não deveria nem ter passado por lá tamanha era a sua incompetência não deveria nem ter passado e eu já disse para o senhor fora dos microfones fala aqui agora no microfone foi um um pesadelo para a polícia penal a passagem daquele senhor lá é aqui em Nova Serrana teve um diretor de segurança da unidade prisional que não deixou a policial penal feminina ir ao banheiro se quiser fazer em uma lata em cima na guareta ela teve que ir ao judiciário deputado João Magalhães na comarca lá de de bom despacho que ponto que chegou por isso que é muito importante essa vigilância interna no gerenciamento do recurso humano porque a punição quando o policial cometer a falta ela virá ela virá vai ser aberto o PAD vai ser instaurada a sindicância ela virá agora e o direito dele porque muitas vezes o assédio moral ele está em trínsito a essas condições de trabalho a falta de efetivo porque aí não vem o chefe que tem muito chefe secretário que não tem habilidade para lidar com o recurso humano eu sou chefe eu posso dar ordem não é assim nem nós que somos deputados aqui que temos nos nossos gabinetes todo o efetivo de recrutamento amplo ou seja demissão e admissão a hora que a gente bem quer a gente não trata o assessor desse jeito mesmo ele tendo essa condição jurídica fragilizada a gente não trata a gente trata com respeito a gente trata com cuidado com zelo para exatamente não criar um ambiente ruim de trabalho porque quando um dente da engrenagem está ruim aquilo não vai funcionar bem então o apelo que eu faço contra essas escalas que o senhor corrige que o senhor dê ordem internamente para isso não aconteça para que quando o policial penal for para a unidade hospitalar seja ela qual for que seja checada as condições que ele vai ficar lá não joga lá não não entrega lá não se virem não não é se não nós estamos tratando de servidor público incêndio mata oito presos carcereiros saíram com a chave 1 do 1 de 2008 aqui ó polícia do governo Aécio não explicou onde estava o carcereiro no momento do fogo nem divulgou o seu nome aqui ó primeiro de janeiro 2008 governo Aécio Neves deixa eu ver aqui onde é que está aqui oito presos morreram intoxicado pela fumaça de um incêndio na cadeia de Rio Piracicaba então conforme eu disse está aqui a matéria né 25 presos mortos na cadeia de Ponte Nova aí deputado João Magalhães o senhor deve lembrar desse episódio o senhor né 23 do 8 de 2007 nós vamos deixar isqueiro e fósforo entrar que aí depois que morre isso aqui tudo ficou na conta de quem do contribuinte que vai pagar a indenização agora para o resto da vida da família então o apelo que eu estou fazendo o senhor né incêndio em Caratinga deixa detenças feridos e um morto 9 de maio 2023 agora recente nós tivemos aqui agora na Estevão Pinto não foi isso? Teve também na Estevão Pinto tem um assunto que eu sei que está na alçada do senhor o senhor pode antecipar inclusive isso internamente o senhor tem condições de fazer isso de baixar uma portaria isso é uma norma é um procedimento que não depende de autorização do próprio legislador a gente está com o projeto mas não depende essa é uma tomada de decisão que pode ser feita pelo secretário não vai incorrer em nenhum tipo de exorbitar o poder da delegação legislativa o senhor conhece tão bem quanto eu então é um apelo que nós fazemos e eu queria é que o senhor pudesse manifestar sobre esses dois assuntos cargo horário e também a questão dessa escala de trabalho não, perfeito deputado com relação a cargo horário com o ingresso desses nove servidores nós vamos fazer nós vamos rever essas posturas esses pops para que a gente possa realmente fazer com que o servidor tenha um tratamento digno dentro dessas unidades hospitalares com relação ao cigarro desde que eu cheguei na secretaria eu tenho discutido esse assunto com a nossa equipe e é o nosso projeto sem deputado o mais breve possível 100% das unidades vão estar sem o tabaco e sem ingresso de qualquer combustível ok secretário eu peço a assessoria que posicione deixe o vídeo em condições não tem não tem não tem não, essa daqui eu vou até entender mas essa daqui não tem não não, mas eu não estou pedindo por favor estou dando ordem essa aí essa aqui da cabana vai ter que passar a outra eu até entendo que o cara está porque essa aqui não tem imagem não tem imagem que possa mostrar pode passar eu passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes enquanto providencia eu só queria fazer mais uma manifestação aqui deputado sargento Rodrigues cumprimentado pela condução desse trabalho tem sido bastante esclarecedores e agradecer também a atenção do nosso secretário Rogério Greco e toda a sua equipe eu vou ter que me ausentar tem mais duas agendas antes do almoço ainda almoço aqui a gente nem sempre tem nessa agenda mas é mais é para manifestar recebi a visita do secretário em nosso gabinete cerca de uns seis meses atrás solicitando recursos colocamos inclusive estamos entregando agora segunda-feira dez viaturas para a polícia militar principalmente para a patrulha rural lá na nossa região não região do sul de Minas do sudoeste aqui na região central oeste entregamos mais quatro já um mês atrás para a polícia militar também colocamos também mais de trezentos mil reais em recursos para aquisição de armas fuzis exemplo o caso de Muzambinho Muzambinho ou sargento Rodrigues roubaram até as armas da própria polícia militar mas já conseguimos colocar esses recursos para aquisição de todos esses fuzis e armas pesadas e colocamos recursos também para a região de Curvil também para a polícia civil mais cento cinquenta mil atendendo também o nosso delegado regional o ex-prefeito Maurívio Humberto vereador nós temos feito a nossa parte e a polícia tem ficado bem armada com arma pesada em nossa região bastantes fuzis bastantes armas aí de qualidade mesmo e agradecer o comando da militar também o coronel Piastro e a sua equipe depois se viu a doutora Letícia Gomboj também toda a sua equipe e o senhor como nosso secretário cuidando bem aí da nossa segurança em Minas Gerais e para encerrar manifestar aqui a minha insatisfação a minha preocupação a minha tristeza com essa atitude do Supremo Tribunal Federal do ministro Dias Toffoli quando banaliza a questão da uso das drogas é o fim da picada estamos assim estarrecidos porque se droga fizesse bem para alguém bom aquele médico Drauzio Varela falou que é bom se droga faz bem que eu saiba não tem uma família aonde a droga entrou que a família progrediu e cresceu é a desavença é a tristeza a pobreza é a doença e dificilmente não tem uma família que não tenha esses problemas em casa agora vai ficar fácil para nossos jovens nas escolas é assustador é preocupante é revoltante quando diz quando diz não quando é dita esse ato aí do Supremo Tribunal Federal legalizando o consumo de drogas é até aí 40 gramas 40 gramas como o secretário bem disso dá para fazer 40 dá para fazer 40 cigarros dá para muita gente fumar ou seja é a legalização do tráfico e do consumo das drogas é o Brasil rumo ao espinhadeiro muito triste e revoltante aqui a minha manifestação obrigado secretário parabéns toda a sua equipe contem conosco sempre presidente se passa a palavra ao secretário Rogério Grego não só agradecer mais uma vez as palavras do deputado Zarantes e dizer que a secretaria está sempre à sua disposição obrigado viu deputado a história com o mimimi aqui nada obrigado eu não quero é chamar a atenção do servidor aqui deputado João Magalhães deputado Enes Cândido deputado Zela Viola e ao secretário nós vamos passar aqui o vídeo que aconteceu deputado João Magalhães dia 20 de junho quinta-feira passada exatamente há uma semana atrás onde um traficante um gerente da boca de tráfico que comanda ali a favela cabana do pai Tomás estava nessa caminhonete atrás dele tinha uma major da polícia militar que eu deixo aqui de citar o nome até por causa da própria situação dela e havia outras duas policiais militares aquilo ali é a rua independência Leonardo é 7 de setembro mesmo? rua independência com 7 de setembro depois quem tiver curiosidade de entrar no Google Maps vai identificar lá hoje é fácil lugar onde eu trabalhei muito tempo combati o crime fiz prevenção e repressão ali muito tempo só que na minha época eu não tinha essa ousadia ninguém tinha esse tipo de atrevimento não então ele parou a caminhonete à frente do carro da major na rua independência ali a rua onde a moto está vindo é a rua 7 de setembro ela encontra ali é a rua principal do bairro Cabana do Pai Tomás ele desembarca vai lá dá um tapa na cara da major porque a major perguntou pra ele se ele era o dono da rua e ele respondeu não, não sou o dono da rua sou o dono da favela o dono de toda a favela e logo atrás depois que ele desembarca ele está com a camisa azul tal do Tim Maia o apelido dele o cidadão que desce da caminhonete ali lá direita ali da caminhonete que a gente está visualizando lá de esquerda é o motorista lá de direita tem a escolta a famosa escolta que é o cara que está armado mas que não não chega a ser visualizado o vídeo pode tocar o vídeo então é só pra vocês enquanto a gente falava aqui né a gente recebeu aqui um vídeo secretário esse também o senhor precisa tomar conhecimento eu vou mandar pro senhor ver o whatsapp do senhor vou mandar aqui ontem no jogo do Mineirão o que que é a decisão do Supremo Tribunal Federal e eu disse ontem exatamente isso eu disse exatamente isso a partir do momento da decisão do Supremo que pelo fato da gente hoje ter redes sociais internet ter um alcance que isso ia lastrar né igual um rastro de pobra e aqui nós temos três quatro torcedores do Cruzeiro ontem no Mineirão acendendo um cigarro de maconha e cerca de mais ou menos trinta centímetros dois cigarros de maconha em plena arquibancada do Mineirão então tá aqui ó quem quiser olha ó olha isso isso ontem manda aí ó olha o tamanho do cigarro de maconha é porque o ministro do Supremo Tribunal Federal que está lá né olha lá a cara desse jovem um menino novo isso não deve ter deve ter vinte e poucos anos tá vendo dois cigarros imenso de maconha sendo enrolado em plena arquibancada do Mineirão ontem no jogo do Cruzeiro e eles estão aí inclusive com com a camisa do time fazendo cigarro de maconha livremente aí os assessores atentos né doutor Medina pesquisou tem uma página uma página e olha o que que eles escreveram aqui na página deputado João Magalhães olha o que que isso vai representar aqui na ponta da linha no nosso estado comando arrasta cruzeiro uma página na internet aí ó o símbolo da justiça com a folha de maconha olha o que eles escreveram aqui na página hoje o supremo tribunal federal tomou uma decisão histórica ao descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal no Brasil no comando arrasta cruzeiro vemos essa decisão como um passo importante na luta contra a injustiça e a opressão que a guerra às drogas tem causado especialmente a população preta e pobre o que que a maconha tem a ver com essa população o cara fala que é injustiça aí ele continua a criminalização da maconha tem contribuído para o encarceramento em massa e a violência nas periferias afetando desproporcionalmente aqueles que já enfrentam enormes desigualdades sociais sabemos que essa decisão embora significativa é apenas o começo ainda há muito a ser feito para reparar os danos causados por décadas de políticas repressivas continuaremos a lutar por uma abordagem mais humana e justa em relação às drogas que priorize a saúde pública e os direitos humanos o cara tem a cara de pau dizer que a droga prioriza a saúde pública e os direitos humanos esse é o efeito da decisão do Supremo esse é o efeito da decisão do Supremo e o Supremo o que que fez? fez isso aí então secretário a minha fala ontem foi o seguinte o Supremo oficializou o tráfico de drogas porque é muito simples você encastelar numa cadeira com ar-condicionado longe da realidade do dia a dia da vivência porque pergunta se um um ministro do Supremo desse vê o cara vê lá os preços estão morrendo com a K4 não é isso? K4 que é a droga que está adentrando os presídios aqui em Minas Gerais que o cara vira um zubi e morre em pouco tempo não é isso secretário? e me vem o ministro Dias Tor falou que que aquilo ali tinha que ser liberado era para todas as drogas não era só para maconha a que ponto foi no voto dele ele falou pode pegar o voto do Dias Toffoli que ele fala que não tinha acesso só para maconha então é um absurdo é a pessoal aqui da equipe técnica da TV pediu para não exibir o vídeo na TV Assembleia porque tem transmissão ao vivo eu entendi a questão do vídeo aqui da maconha mas daqui a pouco está chegando em todos os lugares assim é algo absurdo em plena plena sem nenhum receio sem nada ou seja o STF liberou e pelo visto pelo tamanho de cigarro e a quantidade tinha bem mais de 40 gramas ali naquela naquela conchinha que estava ali naquela vasilinha que ele está esse é o exemplo que nós vamos ver daqui para frente então nós que temos filhos nós que temos família nós sabemos secretário o estrago que eles fará no conjunto de toda a sociedade Deus Deus que nos livre e guarde situações como essa esse por que eu fiz questão de exibir os dois vídeos esse traficante que desceu e deu um tapa na cara da major e deu um tapa na cara da sociedade bateu simplesmente eu agredi uma mulher não é agressão à sociedade e o dia que cada cidadão entender que o ataque a major lá a paisana é o tapa na sociedade aí sim nós vamos estar realmente nós teremos a compreensão exata do exercício de cidadania não é isso secretário ele deu um tapa na sociedade por isso secretário nós estamos aqui pedindo a cópia a nossa consultora Flávia aqui para providenciar a cópia agora dos três requerimentos eu fiz um requerimento a polícia civil polícia militar e sejuspe outro ao gaeco e ontem eu fiz um a novo ao gaeco novamente diante já do prontuário do vasto prontuário criminal a doutora Paula Aires Lima da maceno pedido de providência para desencadear com urgência essa aqui é o do gaeco mas peraí tem um outro aqui que eu faço para ela em complementação ao requerimento conhecido pelo alcunha de Timaya o Arley Ferreira de Souza conhecido pelo alcunha de Timaya considerando o alto grau de periculosidade e o histórico de residência criminal qual agrediu a major PM AGS do Baio Cabana em Belo Horizonte está vinculado a organização criminosa comando vermelho com atuação na capital e possui extensa ficha criminal conforme se observa ou seja traficante a decisão do STF foi assim pode traficar porque o cara chegou lá no meio da torcida e falou eu vou fumar o meu pequeno baseado de maconha de 40 centímetros é lamentável secretário o senhor tem a palavra deputado ainda pode piorar foi publicado na decisão do CNJ para que no sistema prisional de todo o país se fizesse um mutirão para que as pessoas de até 40 gramas fossem colocados em liberdade então assim deputado Bosco ninguém está preocupado mais com o dolo da pessoa se o dolo é de tráfego ou o dolo é de uso então quer dizer é realmente a destruição total e completa do país infelizmente o secretário tem razão é uma matéria aqui da folha de São Paulo quantidade de maconha liberada pelo STF pode render de 40 a 133 baseados liberaram ou não liberaram o tráfego liberaram o tráfego de drogas deputado Bosco vossa excelência tem a palavra e que nós temos o secretário Rogério a gente só tem que ficar triste com a situação dessa e lamentar profundamente não só em virtude do incentivo escancarado agora ao tráfego de droga mas muito mas muito pior do que isto porque aquele cidadão aquele jovem que faz uso da droga até antes dessa decisão ao utilizar um cigarro ao utilizar a droga ele de certa forma ele se escondia da sua própria família para fazer isto você imagina com essa deliberação agora esse jovem vai usar a droga vai usar a maconha dentro da sua própria casa na porta da sua casa sentado no passeio da sua casa junto ao lado dos seus irmãos menores de crianças que vão crescer que vão crescer nesse meio vendo isto como uma normalidade como se fosse um ato de tomar uma coca-cola então obviamente nós vamos ter aí uma um crescimento na utilização de drogas não só pelos jovens não só pelos adolescentes mas com certeza as crianças também vão entrar nessa seara então é um ato de se lamentar muito porque nós temos visto isso onde há usuário em família e que a família não consegue o domínio ou a recuperação desse usuário normalmente as crianças mais novas destas famílias normalmente enveredam na droga e enveredando na droga vai enveredar no mundo da criminalidade essa é essa é uma questão que deveria ser olhada para o Supremo não só a questão de tráfico gente é a questão de envolvimento de crianças de adolescentes de jovens com esse liberalismo total agora lamentavelmente vai ser uma doença agora generalizada a questão da utilização da droga neste país com essa decisão secretário suas considerações só mais um detalhe é que o Supremo entendeu que era uma infração de natureza administrativa eu pergunto quem é que quem é que é o responsável pela cobrança dessa dessa irregularidade administrativa é o município é o estado é a união ou seja é a hipocrisia tremenda isso realmente descriminalizou e acabou então não tem essa coisa que é uma infração de natureza administrativa que ninguém nem sabe quem que vai ser o competente então realmente é muito complicado presidência agradece a presença dos colegas deputados João Magalhães deputado Enes Cândido deputado Bosco deputado Zela Viola também registramos a presença que aqui esteve também deputado Antônio Carlos Arantes deputado Aione Piero Agradecemos a presença o senhor Leonardo Matos Alves Badaró diretor-geral do departamento do PT em Minas Gerais peço a ele também deputado Gustavo Santana peço ao Leonardo Matos que acompanhe sistemáticamente a questão das escalas dos hospitais e aqui a firme determinação do secretário da proibição do tabagismo da senhora Gisele Silva Cirilo também com aqui as observações feitas do secretário para não permitir a privatização do poder de polícia já que a pasta é operada pela senhora diretamente Agradecemos a Fabiana Alessandra Rodrigues Oliveira subsecretária de política sobre drogas que agora já tem um problemaço maior ainda para poder junto com o secretário administrar a senhora Ana Luísa Silva Falcão subsecretária de gestão administrativa logística e tecnologia secretário eu posso quero aqui agradecer o senhor pela presença pelas informações mas repito empregue toda a energia do senhor e o tempo que o senhor pode dar talvez será o maior legado que o senhor possa deixar a polícia penal chama-se lei orgânica da polícia penal é um apelo que eu faço para o senhor é um apelo que vai ecoar as minhas palavras e a fala do senhor vai ecoar os feitos do senhor eu posso dizer para o senhor nós que gostamos do direito gostamos também de um pouco de história a vinda da lei orgânica da polícia penal será o maior feito que o senhor poderá deixar registrado na história da polícia penal o senhor não precisa ter dúvida nenhuma então é um apelo que eu faço para o senhor porque eu sei que o senhor é um homem sério um homem honrado que conhece bastante daquilo que está fazendo à frente da secretaria tem pulso firme é estadista tem está ali para exercer uma função em defesa da família dos trabalhadores das pessoas de bem eu conheço a índole do senhor e eu peço o senhor deixe esse legado traga para a assembleia faça com que o governador Romeu Zema encaminhe a essa casa o mais breve possível o projeto de lei que trata da lei orgânica será a maior contribuição que o senhor possa dar para a polícia penal será o envio do projeto de lei orgânica assim chegando aqui o senhor pode deixar que a gente toma conta do projeto de lei e a gente fará o possível para aprovar ele com certa brevidade agradeço o senhor pela presença e o senhor deseja fazer alguma observação não cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e do convocado determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado obrigado